Amanheceu Estou aqui Eu olho para o tempo E vejo no momento Tudo o que passei O que vivi não sei se foi direito Pois ninguém é perfeito Mas bem que eu tentei Criei meus filhos com muito sacrifício Eu sei nem é por isso O que estou a questionar Tentei passar tudo o que aprendi Minha vida, minha cartilha Tudo o que vivi Relógio marca as horas pelo tempo Segundos são momentos Meu Deus, o que já fiz? Se tudo é passagem ou viagem Será que fui tão bom? Se fiz alguém feliz Trabalho dia a dia preocupado Estou sempre ocupado Preciso sobreviver Quase não tenho nada nesta vida Mas tenho muito amor Dos meus filhos, minha querida Na corrida pela nossa história O homem erra, extrapola Por querer demais Por querer demais Vem chegando a tarde Estou aqui Ninguém consegue ver Que o tempo está passando O que fazemos O que somos Não paramos pra pensar Que vem chegando a noite Ela pertence às estrelas E nós quem sabe um dia A quem vamos pertencer Que vem chegando a noite Ela pertence às estrelas E nós quem sabe um dia A quem vamos pertencer Que vem chegando a noite Que vem chegando a noite Ela pertence às estrelas E nós quem sabe um dia A quem vamos pertencer Que vem chegando a noite Ela pertence às estrelas E nós quem sabe um dia A quem vamos pertencer O que vem chegando a noite O que vem chegando a noite Ela pertence às estrelas